Olá e seja bem-vindo a esta videoaula sobre produtividade, gestão do tempo e produtividade pessoal, onde você vai poder ver algumas coisas muito interessantes que ajudam você a melhorar o seu desempenho no dia a dia. Antes a gente precisa saber o que é produtividade. E produtividade significa você fazer as coisas certas, na hora certa, com o nível de energia correto. Isso que é muito importante, porque já parte que às vezes a gente está pensando em produtividade, mas não sabe exatamente o que é produtividade. Produtividade não é só você fazer mais coisas, é você fazer as coisas certas. Se eu estiver fazendo mais coisas, cada vez mais coisas, mais coisas, mais rápido, mas elas não se agregam e não estão alinhadas aos meus objetivos profissionais, aquilo ali não pode ser chamado de produtividade. Não tem nada mais improdutivo ou inútil do que fazer mais coisas daquilo que não precisava ser feito. Você já deve ter ouvido isso, já sabe isso claramente. Agora vamos lá. Como é que você faz para poder aumentar a sua produtividade de maneira fácil, de maneira rápida? Na verdade não existe. Não tem como você simplesmente fazer um passo de mágica aqui e mudar a sua produtividade e multiplicá-la por 10. A produtividade, na verdade, é um hábito, algo que você desenvolve e que você precisa estar revendo o tempo inteiro. Então isso aqui é muito importante para a gente. Você sabe que a produtividade é algo que nós estamos buscando aqui o tempo inteiro e precisamos descobrir o que é esta produtividade em primeiro lugar. O que é a produtividade? A produtividade é fazer a coisa certa, fazer a coisa certa, na hora certa, no momento certo, no momento correto e com o foco e energia correto. E muitas dessas coisas aqui vão contra o que nós vemos hoje em dia. Porque você vê cada vez mais as pessoas querem colocar mais horas de trabalho. Isso é um dos grandes erros que a gente tem. Várias pesquisas mostram isso. Tem pesquisa da Sarah Robinson, pesquisa de mais de 150 anos, acompanhando várias pessoas. Uma pesquisa de Harvard mostrando isso. Que quando você trabalha mais do que 60 horas por dia, você está, na verdade, diminuindo a sua produtividade. Tem um livro que se chama o Power of Full Engagement e o livro que é o Ritmo da Vida, The Ritmo of Life. E os autores mostram isso através de estudos e eles são profissionais, coaches, para mostrar a você que se você gerenciar melhor a sua energia, você consegue ter mais resultados. É claro que não adianta você trabalhar só uma hora por semana, só meia hora por semana e querer ter resultados. Mas também quando você passa de uma quantidade de carga horária de trabalho, não existe mais o tempo para você refletir e não existe mais o tempo para você recuperar o seu desgaste. Imagina como se você fosse um atleta. Você vai lá e vai correndo uma maratona, tudo bem, você depois descansa, mas aí você quer correr uma maratona para o resto da vida, 200 mil quilômetros sem parar. Você não vai conseguir isso. A gente precisa ter tempos de descanso. Isso é uma outra coisa muito importante. O que você vai aprender aqui? Você vai aprender a combinar todos os aspectos da sua vida de uma maneira integrada e de uma maneira equilibrada. Vamos ver como é que isso funciona. A produtividade que nós vamos aprender ao longo do curso está relacionada aqui com três grandes pilares. E é muito importante que você entenda esses pilares, da sua produtividade, que você trabalhe nesses pilares, que você faça o seu dever de casa em cada um dos módulos do curso para que você consiga ter os resultados que você deseja. Em primeiro lugar, a gente precisa saber onde chegar. Estratégia. Estratégia significa você ter foco, você entender os seus objetivos. Ter estratégia, foco e objetivos. Isso aqui, para a gente, é primordial. Essa é a coisa mais importante, na verdade, que você tem que definir. E muitas pessoas não querem trabalhar nesse pilar aqui da estratégia porque elas têm medo de escolher. Você tem medo de escolher? Você tem medo de definir o seu planejamento para o ano que vem, para o mês que vem, para daqui cinco anos, para daqui seis anos? Você tem medo de escolher? Essa estratégia, ela envolve escolha. A estratégia envolve escolha. E escolher é uma das coisas mais poderosas que a gente tem em termos de produtividade. Porque quando você escolhe alguma coisa, você determina isso como sendo o seu objetivo, o seu destino. O destino é onde eu quero chegar. E aí eu vou fazer de tudo para poder atingir aquele objetivo através de pequenas metas. Mas quando você não escolhe, a gente tem a falsa ilusão de que você tem muito mais oportunidade aberta. Na verdade, quando você deixa de escolher, as oportunidades que parecem abertas, elas se fecham. Elas estão meio que semi-abertas. O fato de você escolher é que abre novas oportunidades. Por exemplo, eu poderia chegar aqui e falar Ah, eu estou em dúvida entre cursar administração, direito, medicina. Eu tenho cinco faculdades que eu gostaria de fazer. Então eu vou esperar para eu poder decidir qual é a melhor a fazer, porque eu não quero fechar nenhuma porta, não quero fechar nenhuma possibilidade. Eu posso ser administrador, advogado, médico, qualquer coisa. Aí passou um ano, dois anos, cinco anos, dez anos, eu não sou nada. Eu não fiz nenhuma dessas faculdades. Então deixar oportunidades abertas não significa que você vai conseguir aproveitá-las. Na verdade, quando você faz a escolha, eu escolhi ser administrador. Eu vou fazer a minha faculdade de administração. Agora sim vão abrir outras oportunidades. Tem oportunidade de estágio, tem oportunidade de trabalhar na área financeira, na área de marketing. Vão abrir as oportunidades. Nada impede de você voltar quando você fez uma escolha errada. Eu escolhi a administração, no meio do curso eu decidi que eu gostaria de fazer medicina. Eu posso modificar a minha carreira profissional. Assim como eu já fiz de várias vezes na minha carreira. Eu sou formado em engenharia. Eu fiz quatro anos de direito na Universidade Federal de Pernambuco. Fiz engenharia no ITA. E eu vejo que essas coisas, na verdade, se complementam. Eu fiz um MBA em finanças. Fiz MBA em gerenciamento de projetos. Hoje eu trabalho com gerenciamento de projetos, projetos de engenharia. E eu vejo o quanto essas outras escolhas que eu fiz agregaram aquilo. Deixar de escolher é muito ruim. Deixar de escolher é muito ruim. Então você definir para onde você quer ir. E isso de uma maneira balanceada. A gente não sabe muito bem como fazer isso. E eu vou guiar você a fazer isso passo a passo no nosso curso de gestão do tempo e produtividade. Porque muitas das coisas aqui você está paralisado porque você não sabe o que vai fazer. E aí tem um exercício para você definir seus objetivos. Tem um exercício para você revisar isso. Você vai definir a sua missão. Você vai validar aquela sua missão. Você vai obter feedback das pessoas ao seu redor. E construir esse dever de casa e voltar a discutir no fórum do aluno também. Então quando você entende o que você quer fazer fica muito mais fácil você ser seletivo. E dizer não para as coisas é outra coisa muito importante. Porque você tem estratégia, você tem foco, você vai colocar a sua energia naquilo lá. Sabendo disso, a gente precisa, além de ter a nossa estratégia, a gente precisa ter ferramentas ou metodologia. Metodologia, ferramentas. Então a gente precisa saber onde nós queremos chegar. Esse é o nosso outro pilar aqui. Mas nós precisamos também saber como chegar lá. Porque você deve também saber quais são as coisas importantes na sua vida. Eu sei que você sabe. Você sabe que você precisa estudar. Você sabe que você precisa terminar um determinado relatório. Você sabe que você tem um projeto importante e precisa ser concluído nos próximos seis meses. E por que a gente não faz isso? Muitas vezes é porque a gente não está usando a técnica adequada. Não está usando a ferramenta adequada. Porque definir os objetivos é extremamente importante. É metade do caminho. Você não pode pular essa etapa aqui de jeito nenhum. Mas agora que você sabe onde você quer chegar, como é que você faz para evitar a procrastinação? Como é que você faz para organizar as suas tarefas do dia a dia? Para organizar o seu calendário? Para organizar a sua lista de pendências? Para organizar o conhecimento seu? E neste módulo aqui, neste pilar aqui de metodologia, nós vamos ver todas essas coisas. Vou te ensinar a usar o Gmail. Vou te ensinar a usar o Outlook. Vou te ensinar a usar as agendas, agendas colaborativas. Vou te ensinar a organizar os seus documentos, a organizar os seus arquivos. Vou utilizar o OneNote, uma ferramenta fantástica para você poder fazer a gestão do conhecimento. Vou ajudar você a ter técnicas de compartimentalizar os blocos na sua agenda. Nós vamos criar uma agenda juntos. Nós vamos criar maneiras para que você consiga ser mais produtivo. Para você poder ser produtivo nos blocos do seu dia e durante toda a sua semana. Não só no tempo em que você está preocupado com uma determinada atividade, mas nessa preparação para aquela atividade também. É isso que a gente vê no pilar de metodologia. Agora, nada disso aqui seria possível se você não tiver energia suficiente. E esse aqui talvez seja o pilar que as pessoas menos dão atenção. Energia significa você se alimentar direito, você se hidratar direito, você dormir direito, você fazer atividades físicas, você cuidar da sua mente. E eu vou te mostrar aqui tantos estudos e pequenas coisinhas, pequenos hacks, na verdade, pequenos desses atalhos do dia a dia para você conseguir ter mais controle sobre a sua energia. Uma pausa no meio do dia, por exemplo, fazer uma meditação de um minuto, um exercício de respiração de um minuto, de três minutos, de cinco minutos. Muita gente pensa que é necessário você ter um tempo gigantesco aí para poder cuidar das coisas, cuidar da sua energia. Se você estiver fazendo um pouquinho todo dia, de maneira consistente, hábito e rotina é que constroem a nossa produtividade. Então, eu vou te ajudar a incluir algumas coisas bem bacanas aqui no seu dia a dia, na sua vida, para fazer a gestão da sua energia, que significa que você vai conseguir ir muito mais longe. Então, basicamente, o que a gente vai ver no curso aqui é um passo a passo estruturado para você saber onde você quer chegar, qual é o seu destino. E eu sei que você já deve estar pensando aqui, né? Poxa, esse negócio de destino é muito difícil, eu vou ter que pensar bastante, eu não sei se eu quero tomar a decisão, eu não tenho certeza ainda do que eu quero fazer. Não se preocupe, isso acontece com todo mundo. Eu vou te mostrar como é que eu criei o meu propósito, a minha visão, a minha missão, e como é que eu reviso isso frequentemente, semanalmente, diariamente e como é que eu vou modificando isso também. Não tem problema você modificar esse seu destino. Imagina que você decidiu que você quer ir para a Europa. Aí você já tomou uma decisão. Eu não posso querer ir para o mundo inteiro porque aí não dá nem para eu definir, comprar passagem. Você decidiu que você quer ir para a Europa. À medida que a gente for coletando mais informações, você vai ter o autoconhecimento seu e você decide agora que você quer ir para a Europa, mas na verdade você quer ir para a França. Já deu uma delimitada melhor ainda. Aí você está indo para a França, você decidiu que você quer ir para uma determinada cidade específica, que é Paris. Agora a gente está se aproximando aqui do nosso objetivo. E nada impede de você querer mudar de cidade depois ou até você falar, poxa, eu não quero nada disso aqui e eu quero realmente ir para a Ásia. Então esse contexto de destino é uma coisa muito importante. Você pode mudar o seu destino, você pode mudar o seu objetivo, não tem problema. Você vai observar que quanto mais você se autoconhece, se autoestuda, menos esses seus objetivos vão mudar, porque você vai ter certeza de onde você quer chegar. Não tem problema, a gente vai conduzir isso aqui, não tem problema você mudar, mas você deixar de fazer isso é muito ruim. Quando você deixa de fazer isso, o que acontece? Você vai andando aí como se você estivesse sendo conduzido por outras pessoas. A maré te leva para um lado, a maré te leva para o outro, e aí passa 10 anos, 20 anos, 30 anos, você olha e fala, poxa, não era esse lugar que eu queria estar. Então defini o objetivo. Mas se você sabe o destino e você não sabe como chegar lá, não tem como você chegar. Então a gente vai construir juntos o mapa. O mapa para você chegar lá, essas metodologias e técnicas. Se você decidiu que você quer passar em um concurso público, eu vou te ajudar a construir uma agenda para isso, a construir uma rotina para isso, a evitar procrastinação, aguardar o conhecimento. Se você decidiu que você quer ter mais tempo para a sua família, a gente vai encaixar isso também na sua rotina, com técnicas, com metodologia. Vamos utilizar ferramentas e aplicativos para você poder monitorar o seu dia a dia também, para você poder acompanhar a sua performance dia a dia. Então eu tenho um destino e agora eu tenho um caminho. Eu tenho um mapa para conseguir chegar lá. E é um caminho certo. Tudo que eu vou colocar para você nas aulas está baseado em pesquisa. Vou colocar sempre lá os artigos, as pesquisas, os livros. Tenho o resumo dos livros. Já li um montão de livros de produtividade. Porque eu vejo o quanto isso realmente me ajuda no meu dia a dia. Tem gente que fala, ah, eu ler livro de produtividade é para quem tem tempo, né? Se você tem tempo, aí você fica lendo um, dois, três livros. Não. É para quem é ocupado, para quem está buscando se tornar produtivo. Porque ocupado quer dizer que você tem pouco tempo e não está fazendo as coisas que você gostaria. Você quer se tornar produtivo agora, eficiente. Fazer as coisas que você gosta, ter equilíbrio e ainda ter tempo livre. Isso que é o que me motiva, essa busca de poder ler mais sobre o assunto. Eu tenho quase todo mês lendo um ou dois livros de produtividade, além das coisas que são da minha área. Faço cursos de produtividade, acompanho isso sempre, e aplico no meu dia a dia, aplico com outras pessoas que eu acompanho. Então, elaborar este mapa aqui vai estar sempre baseado nisso. E, claro, se eu tenho destino, eu sei onde eu quero chegar, né? Eu quero ir para a França, tenho mapa para ir lá para Paris, mas eu não tenho energia para conseguir chegar lá. Energia é o nosso combustível. Então, se você tiver definido todas as coisas que você quer fazer, mas você não tem o combustível necessário, você não vai conseguir chegar lá. Então, eu vou falar bastante disso para você, com pesquisas também. Isso é uma coisa que eu gosto muito, que eu sempre, o esporte e a atividade física, sempre foram coisas que fizeram parte da minha vida. Fazer triatlon, enquanto estava fazendo engenharia no Rita, sempre mantive isso, apesar de ter menos tempo hoje. Eu sempre mantenho, procuro manter um ritmo de atividades. E você observa o quanto você fica melhor para concluir as outras coisas. Eu vejo, às vezes, as pessoas me dizendo, mas, Mário, poxa, eu não tenho 30 minutos para fazer uma caminhada, eu não tenho 10 minutos para fazer uma caminhada, eu não tenho 10 minutos para fazer uma atividade física. Eu tenho que trabalhar. Na verdade, se você fizer alguma coisa dessas aqui, isso cria muito mais energia, mais propósito para você se desenvolver nas outras áreas. E como é que vão funcionar as nossas aulas do curso de Gestão do Tempo e Produtividade? Então, as nossas aulas, elas sempre vão estar estruturadas aqui, né? Gestão e Produtividade. Esse curso já está na sua versão 2.0, para você ter uma ideia. Já tem centenas de alunos que fizeram a versão anterior do curso, onde a gente fazia o acompanhamento, você recebe as apostilas, você recebe as informações da cada aula. E agora ele foi revisto, eu estou regravando todo ele, você vai participar da primeira edição dele, remodelado, regravado completamente. E eu estruturei agora as aulas para que a gente tenha sempre a aula aqui, de uma maneira resumo, para as pessoas que têm menos tempo ainda. Então, o que você precisa fazer? Como você precisa fazer? Mas a gente vai ter sempre, numa outra parte da aula ali, o porquê. Ou a motivação, para aqueles que gostam de saber de onde veio essa informação, quais são os autores que disseram isso, como é que eu apliquei, exemplos, exemplos de outros alunos. Então, você vai assistir uma aula resumo a cada módulo, e você vai ter uma aula mais completa para você poder buscar. Se você quiser apenas saber o que você tem que fazer, a aula resumo vai ajudar você a economizar um pouco mais de tempo. Mas eu recomendo que você entenda o que está por trás disso para que você possa fazer direito. Então, o nosso curso vai funcionar desta maneira. A gente tem quatro módulos neste curso. Então, quatro módulos. Nesses quatro módulos, você tem acesso vitalício a ele, então você pode assistir no seu ritmo. O ideal é que você participe do nosso grupo para você poder mandar suas informações no grupo, no fórum dos alunos. Ah, eu estou em dúvida em como preencher os meus objetivos. Eu estou em dúvida se o meu calendário está bom. Eu estou em dúvida em como usar um determinado aplicativo ou uma ferramenta que foi sugerido no curso. Então, participe do fórum aqui. Os nossos quatro módulos, eles começam aqui com a mudança de paradigma. Essa mudança de paradigma aqui que muita gente ainda está cada vez mais preso no paradigma do ocupado. Então, uma mudança de paradigma de que você, para ser produtivo, você não precisa trabalhar mais. Você precisa realizar mais. E realizar mais coisas que estejam alinhadas com os seus objetivos. Então, essa é uma mudança de paradigma muito importante. Depois que a gente fizer essa mudança de paradigma juntos, a gente vai elaborar a sua estratégia e objetivos juntos. E esse é um exercício muito bacana. Os alunos sempre se surpreendem com isso. Eu me surpreendi quando eu comecei a criar a minha própria estratégia pessoal. Porque você pensa que tem coisas impossíveis. Nada é impossível se você tiver um objetivo para chegar lá e você tiver um passo a passo estruturado para poder chegar lá. Então, muitas vezes, a gente deixa essa parte de lado aqui e causa muita frustração. Porque você cria um resultado que não era o resultado que você desejava. Então, eu vou ajudar você a definir onde você quer chegar com as suas metas. A partir disso, nós vamos poder entrar aqui na parte que é muito mais mãos à obra aqui. Onde a gente vai ter metodologia e ferramentas. Então, metodologia e ferramentas. Eu vou mostrar muita coisa bacana aqui para você. De aplicativos que eu uso. De ferramentas que eu uso. De sugestões que outras pessoas usam. Como, por exemplo, você usar a técnica Pomodoro, que você já deve conhecer. Como é que você faz para transformar a sua semana em uma semana organizada por temas. Como está no livro 15 Time Management Secrets. Vou falar de várias coisas aqui para você evitar procrastinação. Criar um bom calendário. Organização e colocar em prática tudo isso do seu dia a dia. Então, aqui, aquela nossa visão aqui do nosso sonho, né? O nosso objetivo, os nossos estrelinhos aqui. Agora, ela vai começar a se tomar metas reais e concretas com o suporte de técnicas e ferramentas adequadas. Para você conseguir evitar aquela promessa do ano novo, né? Muita gente faz essa promessa aqui do ano novo. O ano que vem, eu quero fazer MBA. O ano que vem, eu quero emagrecer. O ano que vem, e aí? Por que que não executamos? Porque existe também esta parte de ferramentas e metodologia. Então, aqui a gente tem a estratégia. O aspecto tático também é importante. É extremamente importante. Eu vou te dar um monte de novos hábitos aqui. Que você vai ver que são tão simples. E eu já vou te dar um novo hábito aqui para você começar a fazer agora. Para você se sentir muito mais poderoso, né? O nosso empowerment aqui. De você sentir que você realmente tem a capacidade de realizar aquela coisa. E para você ter uma ideia de o quanto isso é simples. Eu não quero que ninguém aqui precise ficar pensando. Ah, então agora vou ter que fazer quatro horas de academia por dia. E vou ter que comer só salado. Não, isso é bobagem. Você precisa ter equilíbrio naquilo que você faz. Então, se você pegar, por exemplo, o livro da Kelly McGonigal. Uma estudiosa muito grande. Uma estudiosa que fala sobre motivação. Ela tem o livro Will Power. A Kelly McGonigal e a Jane McGonigal. Que são duas irmãs. Ela fala uma coisa que é muito bacana. Que é cinco minutos do que ela chama de Green Exercise. E isso eu já quero que você coloque em prática já agora. Você já assistiu esse vídeo aqui e já começa a fazer. E você já vai ver a diferença. O que é cinco minutos de Green Exercise? Ela fala que se você fizer cinco minutos de atividade fora da sua casa, fora do seu escritório, já está muito bom. Quer dizer, cinco minutos você vai lá e dá uma volta no quarteirão. Já deu cinco minutos. Está bom por hoje. E você começa a se sentir melhor. Se você puder fazer isso três vezes ao dia, dá uma volta no quarteirão do seu escritório de trabalho antes de você entrar. Dá uma volta no quarteirão na hora do almoço. Dá uma volta no quarteirão no final da tarde. Você vai ver como já começa a modificar. Outra coisa extremamente importante aqui pra gente é a hidratação. Se você não bebe água durante o dia, você vai meio que murchando ali, né? A gente fica mais irritado. A gente perde a concentração. A gente fica mais cansado. Imagina como isso é importante, pensando do ponto de vista de um atleta, né? Imagina aqui um cara que está correndo uma maratona e ele fica sem tomar água até o final da maratona. Sabe o que acontece? No começo ele nem percebe a diferença. Na outra meia hora ele também não percebe a diferença. Quando der uma hora ele começa a perceber a diferença. Quando der duas horas de maratona, aí ele para de uma vez, porque acabou o combustível dele. Então se você não se grata, se você não come coisas mais ou menos organizadinhas ali, balanceadinhas, também não vai ter aqui uma dieta de nutricionista pra você, mas vai ter escolhas que você faz no seu dia a dia e inclui essas escolhas aqui muito, muito facilmente. Vou falar da nossa gestão do sono. Você sabia que você estar com sono é tão perigoso pro trânsito quanto você está dirigindo o alcoolizado, embriagado? Imagina o quanto isso faz pro seu trabalho. Então dirigir com sono causa enormes acidentes ali nas nossas rodovias, por exemplo. É uma coisa perigosíssima. Agora imagina você trabalhar cansado. O quão improdutivo você deve ser, né? Será que você é produtivo, cansado? Não. E aí você cria um ciclo vicioso, uma bola de neve, em que você não tem tempo de dormir, aí você também trabalha, aí você precisa de mais horas pra fazer a mesma coisa que você fazia. Então uma pessoa descansada consegue terminar um relatório em duas horas. Você que está cansado passa quase oito horas fazendo um relatório. Então eu vou te falar de várias coisas bacanas aqui. Você vai ver como elas fazem sentido e você vai começar a aplicar isso na sua vida. Nesses quatro módulos você vai ser sempre acompanhado no fórum, num grupo. E o acesso a isso aqui é vitalício por tempo interterminado. Você pode voltar, assistir e reassistir quantas vezes você quiser, toda vez que você sentir necessidade. Isso é porque pra mim também é uma coisa importante. Volta e meia eu vou lá e releio livros de produtividade que eu já vi, pra que eu possa refazer aqueles conceitos. Porque a produtividade, como eu falei pra vocês, a produtividade é um hábito, certo? Eu te falei que a produtividade é um hábito e você já sabe disso. Produtividade é um hábito. Hábito, rotina. De saber onde é que eu quero chegar. E você também não vai conseguir ser produtivo 100% do tempo. O que diferencia as pessoas que são conhecidas como produtivas é que elas estão a maior parte do tempo reavaliando, então a maior parte do tempo reavaliando se elas são produtivas. E é isso que eu faço. Eu posso te dizer que eu consigo hoje atingir várias coisas. Eu tenho cinco livros publicados, eu trabalho dando aula nos MBAs, eu crio os meus cursos online, eu tenho uma empresa de consultoria onde a gente implementa gerenciamento de projetos nas organizações e eu balancear essas coisas todas. Muita gente pergunta, ah, Mara, você não dorme, não faz nada? Sim, eu faço todas as coisas que você faz também. Eu coloco algumas prioridades pra mim e eu estou sempre revendo o tempo inteiro o que eu chamo de alocação estratégica do tempo. Então essa reavaliação aqui é uma alocação estratégica do tempo. Que é a última coisa que eu quero te falar aqui pra você guardar e ver o quanto é importante e já começar a aplicar. O que é essa nossa realocação estratégica do tempo? Ou das nossas prioridades? Eu tenho as mesmas 24 horas que você tem. E tem pessoas que também tem 24 horas e fazem muito mais do que eu ainda. Mas o meu bom uso das minhas 24 horas depende da minha alocação estratégica do que eu vou fazer nos próximos cinco minutos. Eu vou fazer na próxima uma hora do que eu vou fazer de tarde, de manhã, de noite, no meu dia. E a produtividade também é uma coisa que você vai definir pra você. A gente vai fazer essa estratégia aqui pra você. Eu vou te ajudar, vou te mostrar exemplos, vou te mostrar exemplos de alunos, vou te mostrar como é que eu faço com a minha. Não é pra gente ficar se comparando com ninguém. Tem pessoas que são dez vezes mais produtivos que eu. Vamos pensar o Steve Jobs, vamos pensar o Elon Musk. Existem umas pessoas aí que produzem muito mais coisas. Mas será que aquele é o meu objetivo? Se ele não for o seu objetivo, você não deve se comparar com aquela pessoa. A gente deve ter como modelo aquele que a gente quer seguir. Ah, eu quero seguir uma determinada pessoa. Eu quero seguir o Mário porque ele é professor e eu quero ser professor igual a ele. e eu quero ter o tempo pra minha família igual o Mário tem tempo pra família dele. Aí sim, você pode observar pra você poder comparar o seu comportamento e ver coisas que você pode melhorar. Mas não se compare com aqueles que você não quer se tornar. Porque cada pessoa é diferente. O que é produtivo pra você é diferente do que é produtivo pra mim. E é isso aí. Então começa já a colocar essas coisas em prática. Ajeita isso na sua cabeça. E fica ligado pra você poder participar dessa turma do Gestão e Produtividade. Um grande abraço e até a próxima.